O meu povo não vem juntar 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 Maria Rosa tirou o voado e passou o tempo na terra E eu fiquei assim A crise afetou no lar, ou será o que aconteceu? Será, será, será E eu fiquei assim Será bom ficar maluco e viver sem esse amor? Estou agindo ao ver E ela trocou a nossa relação E nunca quinto é E ela trocou a nossa relação Ave Maria, ave Maria, ia, ia, ué 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 Eu te conquistei primeiro Ei Hoje dizes não te quero Ei Cá sem pele é o que te faz Cá até hoje desde que foste Nosso filho não consegue ver-me ver Hoje ele chora, implora Adão, onde está a mamãe? E a Maria, está na guenda Estou agindo ao ver E ela trocou a nossa relação Que nunca quinto é E ela trocou a nossa relação Ave Maria, Maria Maria, ia, ia, ué Ave Maria, ia, ué Ave Maria, ia, ué Ave Maria, ia, ué Eu sei que não sou rico é Queria eu ser um grande abosse Mas em casa nunca faltava nada Maria Eu tenho duro pra não faltar pitão Mas Maria, você escolheu sempre que Abandonou teu filho numa pipa Ave Maria, ia, ué Ave Maria, ia, ué Ave Maria, ia, ué Ave Maria, ia, ué E ela trocou a nossa relação Ave Maria, Maria Maria, Maria, Maria Maria, Maria Antes tarde do que nunca Pra podermos avançar Tu sempre numa pesada Que eu sempre a me rebaixar Começamos hoje assim Dos bem coisas que lhe vai Mas a sorte de uma figa Teve alguém pra visionar Amoré Ai amor, que mal que sim Amoré Se tem farra tem passada, roubo e couro para inventar Tem mocho de mal olhado, que as vezes parecem mare Sempre tinha uma muconha, e um piteu para tachar Peixe seco no telhado, com farinha acompanhado Naquele dia cedemos, chega basta me barraste Se aceitei o que eu quis vender, não só como antigamente O candengue que fizemos, vai virar bom, bololó Os livros já bofocou, você nunca mais lhe go, more Ai amor, que maltecite 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 Essa vida é uma coita, e ronca sem mais parar Tu não será bem pipado, e sou eu que vou bombar Outro dia serenou, me confusca a minha sina O candengue mexicou, na casa da Tia Faustina Quem quer ouvir essa desgraça, que dá graça pra ninguém Te parece uma charlaça, não interessa, não convém Ai amor, que maltecite 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 Outro dia serenou Ficou fusca minha sina O canem é mexindo Na casa da Tia Faustina Quem quer ouve essa desgraça Que dá graça pra ninguém Te parece uma chalaça Não interessa, não convém Ai amor Ai amor, que malteci Amor, que malteci Amor, que malteci Ai amor, que malteci Amor, que malteci Ai amor, que malteci Ai amor, que malteci Falam tantas coisas a teu respeito Mas com você fico assim Cinderela Vejo qualidades nos teus defeitos Contigo me sinto assim Cinderela Cabeça ao bocado Desarrumada Se a mente Moço mimado Mas me revejo Revejo Dizem tantas coisas Mas o que eu vejo Me faz sentir linda Cinderela Caso perdido nunca vi Acreditei no que eu senti Mas eu congeri Não pensem em desistir Caso perdido nunca vi Acreditei no que eu senti Mas eu congeri Não pensem em desistir Quem falou Que os teus defeitos Já não tem jeito Se tudo tem defeito Ai quem falou Que os teus defeitos Já não tem jeito Se tudo tem defeito Quem falou Que os teus defeitos Já não tem jeito Se tudo tem defeito Quem falou Que os teus defeitos Já não tem jeito Se tudo tem defeito Quem falou Cabeça a boca Desarmado Ciumento O nosso mimado Mas me revejo 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 Dizem tantas coisas Mas o que eu vejo Me faz sentir linda E Cinderela Não és perfeito Não és perfeito És o escolhido Só pra mim Só pra mim Só pra mim Quem falou Quem falou Que os teus defeitos Já não tem jeito Se tudo tem defeito Quem falou Quem falou Que os teus defeitos Já não tem jeito Se tudo tem defeito Quem falou Que os teus defeitos Já não tem jeito Se tudo tem defeito Que falou Que os meus dois erros Já não deixei Se tudo tem de ser Ai, ai 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 Ai, 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 ai Garante-me Que chegaste pra ficar E que vieste a mudar o que ninguém conseguiu Que a teu lado vou crescer, vou caminhar E que irás sorrir como ninguém sorriu Mostra-me Que o meu passado é passado Que o teu abraço neste momento será meu tudo Sei que exijo demais Talvez eu possa demais Mas isso é consequência que Já sofri demais E também eu fiz sofrer Já fui magoada E magoei outra mulher Prometeram-me e eu prometi Perderam-me e eu também perdi Já falhei demais Confesso em muitas relações Movida por raivas e umas ilusões Mas outra separação não vou aguentar Não, não, não Mas outra separação não vou aguentar Não, não, não Mostra-me onde eu tenho que mudar Mas não me afronta Com isso eu não sei lidar Talvez meu jeito é torto Eu sei Mas vou amar-te e proteger-te, meu bem Mil canções Vou escrever para ti Serás o meu rei Serás o meu rei O mais importante para mim Oh, sei que exijo demais Talvez eu possa demais Mas isso é consequência que Já sofri demais E também eu fiz sofrer Já fui magoada E magoei outra mulher Prometeram-me e eu prometi Também perdi Perderam-me e eu também perdi Também perdi Pandei demais Confesso em muitas relações Ou em muitas relações Vida por raivas e umas ilusões Mas outra Mas outra Mas outra Mas outra Mas outra separação não Não, 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 não Não, não Oh, oh, oh Eu sei Também eu fiz sofrer Já sofri Já fui magoada E magoei outra mulher Prometeram-me e eu prometi Prometeram-me e eu prometi Perderam-me e eu também perdi Ai perderam-me Já falhei demais Confesso em muitas relações Em muitas relações Vida por raivas e um ciúme Não, 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 não 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 Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não 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 Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Em me laço o nosso amor Você me trata como flor É bonito o nosso amor E nesse mundo é o melhor Toda hora me chamas minha querida Desse jeito me sinto a mais bonita Ai, ai, ai Senhor, Senhor Ai, chuchu, ai, chuchu Senhor, Senhor Ai, chuchu, ai, chuchu Senhor, Senhor Tudo é só você Tudo é com você Tudo é com você, meu amor Amarei, amarei Tudo é só você Tudo é com você Tudo é com você, meu amor É preciso sorte Estude bem com a vida Tenho teu suporte Tua companhia Minhas amigas te curtem, vai Família, já nem se falei Te procuram, cadê você? Isso me cuia, amarei Amarei, amarei, amarei Cadê você? Cadê você? Eu vim aqui Só pra te ver Meu cunhado Cadê você? Cadê você? Eu vim aqui Só pra te ver Ai, chuchu 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 Simão! Eu preciso de sorte, tudo é bem com a vida Tenho teu suporte, tua companhia Minhas amigas, seu contempo é Família já nem se falei Por um cadê você, isso eu me fui amarei Senhor, Senhor Ai, chuchu Ai, chuchu Ai, chuchu Ai, chuchu Esse amor que nos seduz vai ser uma praga lá na barra Pois todo mundo vai querer saber que fiz eu pra conseguir Esse sentimento por ti na peito Trazer-o, vou levar o jeito E fazer de mim um homem dedicado Pra me cuidar de bom, mas o mal da banca Por ti deixei a pedeira Passei a ir aos cultos de domingo Por ti, mudei-me a maneira Se queres flores, amor, diga eu consigo Passei a ir aos cultos de domingo Passei a ir aos cultos de domingo Passei a ir aos cultos de domingo Vem dançar Vem amor, vem amor Vem amor Não liga os outros Vem dançar com teu pretinho Vem amor, vem cretinho Vem amor, vem cretinho Vem dançar com toda a senda Vem dançar Vem amor, vem cretinho Vem amor Cabo da tia Vem dançar, bambu cretinho Música Música E eu jurei bandeira Brinda um pouco e vem dançar o cola semba Meu amor, vem amor, vem cretinho Vem amor, vem cretinho Vem dançar o cola semba Vem amor, vem amor Arranca a garota, pois a pista em mim e tua Vem amor, vem dançar Música Vem dançar no meu coração Vem amor, vem cretinho Vem dançar o cola semba Vem dançar no meu coração 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 Caralhane, galo, canto, onde eu bem caminho Que de alifante cansa com os cidentes Fide o cabra, casal, carrocha Ponte e gato, casal, afema Osso quebrado, corpo mangrado Pica, tem cabeça, cada ponte ou teu Pica, tem dinheiro, cada gasta, teu Espina, você se refeto Pica, tem cabeça, cada ponte ou teu Pica, tem dinheiro, cada gasta, teu Espina, você se refeto Que de alifante cansa com os cidentes Fide o cabra, casal, carrocha Ponte e gato, casal, afema Osso quebrado, corpo mangrado Pica, tem cabeça, cada ponte ou teu Pica, tem dinheiro, cada gasta, teu Espina, você se refeto Pica, tem cabeça, cada ponte ou teu Pica, tem dinheiro, cada gasta, teu Espina, você se refeto Pica, tem dinheiro, cada ponte ou teu Pica, tem dinheiro, cada ponte ou teu Pica, tem dinheiro, cada ponte ou teu Oso quebrado, corpo mangrado Que de alifante cansa com os dentes Vinte o cabra que salta rocha Vinte o cabra que salta na tecla Oso quebrado, corpo mangrado Que de alifante cansa com os dentes Que de alifante cansa com os dentes Que de alifante cansa com os dentes Quem que tem dinheiro, que não gasta, tchau És vida bom, sem sem perfeito Quem que tem cabeça, que não põe, tchau Quem que tem dinheiro, que não gasta, tchau És vida bom, sem sem perfeito Quem que tem cabeça, que não põe, tchau Quem que tem dinheiro, que não gasta, tchau És vida bom, sem sem perfeito Quem que tem cabeça, é que tem dinheiro Esse teu olhar Faz meu coração parar Quem me dera te levar Pra frente e longe daqui Ai, ai, ai Esse teu olhar Faz meu coração parar Quem me dera naufragar No teu lago de água pura Esse teu olhar Faz meu coração parar Quem me dera te levar Pra frente e longe daqui Ai, ai, ai Esse teu olhar Faz meu coração parar Quem me dera naufragar No teu lado de água pura Olha a cara dela Olha a saia dela Olha só pra ela Você tem que me dera naufragar Uma chance pra falar Pensar sobre o meu coração Maltrata por dentro Eu sofro, eu sofro da vida Maltrata por dentro da vida Maltrata por dentro da vida Quem me dera naufragar Do teu lado de água pura Maltrata por dentro da vida Maltrata por dentro da vida Maltrata por dentro da vida Eu sofro da vida E na casa de Itatina, e na área nunca tinha E na área nunca tinha Nós lembramos que o mesmo paiol E na casa de Itatina, e na área nunca tinha César, e na área nunca tinha Zé Augusto, e na área nunca tinha Paló, e na área nunca tinha Néxar, e na área nunca tinha Dí, e na área nunca tinha Kim, e na área nunca tinha Babá, traguinha, e na área nunca tinha É, maior tem quem te vai Maior tem quem te sabe Da mata a minha vida Maior tem quem te vai Maior tem quem te sabe Da mata a minha vida Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.